A reunião está nos seus Momentos finais e há sinais De corações tocados Impactados, se arrependendo no altar Batalhas estão sendo vencidas Pela fé eles conseguem romper Perdão e misericórdia Muitos estão a receber O altar é paraíso O altar é paraíso É o lugar de deixar o seu fardo De pôr o fim a toda dor É ali que o desprezado descobre Que tem valor O altar é paraíso O altar é paraíso É o lugar do encontro com Deus Pra quem quer se encontrar Um pai está orando com um filho E uma mãe Faz votos no altar de Deus Corações estão sendo quebrados Tantas vidas mudadas por Deus Nunca mais eles serão os mesmos Depois que o fogo do altar se acendeu O altar é paraíso O altar é paraíso É o lugar de deixar o seu fardo De pôr o fim a toda dor É ali que o desprezado descobre E tem valor O altar é paraíso O altar é paraíso É o lugar do encontro com Deus Pra quem quer se encontrar É o lugar do encontro com Deus Pra quem quer se encontrar O altar é paraíso O altar é paraíso É o lugar do encontro com Deus É o lugar de deixar o seu fardo De pôr o fim a toda dor É ali que o desprezado descobre E tem valor O altar é paraíso O altar é paraíso É o lugar do encontro com Deus Pra quem quer se encontrar O altar é paraíso O altar é paraíso O altar é paraíso É o lugar de deixar o seu fardo De pôr o fim a toda dor É ali que o desprezado descobre Que tem valor O altar é paraíso O altar é paraíso É o lugar do encontro com Deus Pra quem quer se encontrar É o lugar do encontro com Deus Pra quem quer se encontrar É o lugar do encontro com Deus Pra vida assim É o lugar do encontro com Deus É o lugar do encontro com Deus